Rush Rush Rusher, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado de um estudo de pintura E pra fazê-lo eu utilizei um timer para aplicar novamente a técnica do Pomodoro Vocês lembram desse negócio? A ideia é que você tenha 25 minutos de foco absoluto e depois 5 minutinhos de descanso Assim você não fica parando o desenho o tempo todo pra ver o Facebook, olhar o Instagram E ao mesmo tempo você tá relaxado nesses 25 minutos de foco porque você sabe que você vai ter uma pausa daqui a pouquinho Eu queria utilizar neste vídeo aqui 3 intervalos do Pomodoro Ou seja, 1 hora e 15 minutos pra criar uma pintura É um desafio de ir contra o tempo, mas o principal desse quadro aqui vai ser a foto de referência Porque é dela que eu vou tirar todo tipo de inspiração Às vezes pode ser um material diferente, um vidro, uma gosma ou quem sabe uma fonte de iluminação Nesse caso aqui eu adorei essa estátua, a cor da pedra, a simplificação dos planos do gato E eu já imaginei como transformar isso em outra coisa No caso, como é que seria se ele tivesse um corpo inteiro gatoso, todo forte ali por baixo Talvez um herói gato, um gato-herói Sei lá Eu ouço muita gente que diz que elas demoram muito pra pintar e desenhar E de fato, no começo tudo é muito mais lento Eu lembro muito bem que uma das pinturas que eu mais tinha gostado, que eu tinha feito alguns anos atrás Eu demorei 8 horas nela E hoje se eu demoro 8 horas no trabalho Ele realmente é um trabalho muito demorado Em que eu trabalho bastante e eu quero algo muito finalizado Então é interessante ver como realmente existe uma evolução No tempo em que você leva pra cumprir certo tipo de coisa Especialmente quando você tem mais teoria Eu acho muito legal como a teoria fica naquele negócio Às vezes a gente acha que não presta pra nada Mas quando você sabe o que você tá procurando O que você precisa fazer em questão de etapas Fica muito mais fácil de você lidar com a pintura, né? E eu acho, pessoal, que talvez uma parcela das pessoas Possam estar sofrendo aí na hora do desenho demorado, né? Com uma outra coisa Talvez não seja essa parte técnica Ou de conhecimento, ou de experiência E talvez seja uma falta de foco em uma única atividade Coloca aquela playlist longa de música, vídeos ou podcast Algo que você não precise parar o tempo todo ali pra trocar Ou escolher o próximo Deixa isso rolando no fundo Coloca o seu reloginho do Pomodoro ali do lado E vai trabalhando na sua tarefa com foco total Eu tenho certeza que com isso você já vai ter um bom ganho na produtividade Por tempo ali que você tá investindo Eu usava um outro timerzinho desse que fica no desktop Eu gosto de coisas que ficam no desktop Eu não quero utilizar um aplicativo no meu celular Eu quero que tudo fique no meu computador E infelizmente eu não consigo mais utilizar ele Eu não sei se o Adobe Air tá velho Eu não sei o que aconteceu Mas eu achei esse outro aí que chama Pomodone E eu gostei dele, ele é legalzinho Ele realmente funciona bonitinho ali E ele tem um círculo, né? Que mostra pra você a porcentagem do tempo faltando ainda Isso é muito legal também Nessa arte aqui, pessoal, eu queria também Dedicar aquele tempinho pra fazer um cenário simples Algo só pra ter um contexto de ambientação Ajuda muito a transformar a nossa percepção do trabalho, né? O valor de um projeto Personagens sozinhos podem ser bem legais Mas quando tem aquele contexto bonito, né? Dá um ganho muito legal na apreciação que o seu trabalho pode ter Galera, esse tipo de vídeo aqui é o que entrará Na nossa nova programação de conteúdos na semana Seguindo a proposta dos lanches Se você não tá estendendo nada desse negócio É porque você ainda não é inscrito Ou você não assiste as minhas lives Então já se inscreve aqui no canal, ativa o breguedef do sino Pra você não perder as lives e todos os vídeos novos aqui Porque esse projeto aqui dos lanches é o seguinte A filosofia do lanche parte da ideia de que O lanche não é feito só de carne, 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 carne Também não é feito só de pão, 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 pão O lanche é um conjunto balanceado de ingredientes ali Alguns mais pesados, outros mais leves Outros complementam, outros são pratos principais ali no meio, tá entendendo? Então a gente vai seguir essa ideia de lanche pra cada semana aqui do canal E esse é um tipo de vídeo mais rápido de ser finalizado Que eu espero ali seja um conteúdo ainda de muita qualidade pra vocês É ali o queijo, tá entendendo? É ali o alface, é algo mais assim Não é aquela carne A carne eu quero deixar pra quinta-feira Que vai ser aqueles vídeos mais cabulosos Então por favor galera, se vocês gostam do conteúdo aqui Querem que eu continue produzindo com essa frequência Com mais frequência também Me dê o seu apoio aqui com um like, um comentário Compartilhando no face O que quer que você puder fazer Eu ficarei muito agradecido mesmo Sabe gente, tem uma frase muito legal que eu ouvi A primeira vez de uma professora que foi super importante na minha vida A frase eu descobri recentemente É do Albert Einstein E veja só, veja só Momento filosófico Ouça bem Galera, uma vez que vocês vislumbram uma nova possibilidade Um algo novo e diferente que dá pra ser feito Não tem como voltar atrás Aquilo ficará na tua cabeça E comigo, isso hoje é o 3D E não tem como galera Tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que eu desenho Eu fico imaginando, imaginando Todas as possibilidades de transformação Pra essa outra possibilidade Do mundo da arte digital Dessa parte do 3D E sinceramente pessoal Hoje um dos meus desejos É realmente transformar tudo que eu tô fazendo em 3D Só pra ver como ficaria Quais seriam os desafios Que tipo de aprendizado eu poderia adquirir Com cada uma dessas novas experiências Mas é aquela questão realmente Da vida de todo mundo É o tempo Quanto tempo você quer dedicar pra aprender Praticar e fazer dar certo naquela atividade Eu achei que estudando sozinho Com material do YouTube Só o que eu tava encontrando Eu tava economizando Eu tava sendo esperto Mas agora eu tô vendo Os primeiros trabalhos Dos alunos do curso de criação de personagens em 3D Com o Sebastian Cavazzoli E galera É incrível que os alunos estão produzindo Estão fazendo e dominando Em uma semana O que eu demorei 8 anos Sem me dedicar direito Sem me aplicar de verdade Sem encontrar uma fonte boa Pra descobrir e aprender Tudo que eu tava precisando Se você tá buscando essa fonte Pra dar esse primeiro passo no 3D também Dá uma conferida aqui no conteúdo Tem aulas gratuitas liberadas E é mais de 17 horas de conteúdo aí Indo do básico Pra quem nunca abriu um programa 3D Até a finalização Do seu primeiro personagem 3D Completinho Ainda tem 58% de desconto valendo Então não bobeia Vai lá conhecer O link tá aqui na descrição Algo que eu reparei pessoal Dá um ganho muito legal na nossa arte também E especialmente nesse caso aqui do gato É alguns efeitos que eu consideraria Como atmosféricos É quando a luz se dissipa pelo ar E algumas coisas acontecem Você tem ali uma espécie de névoa Ou talvez uma espécie ali De um brilho Que acontece ali Em sentido da direção da luz E isso é muito legal Dá aquele tchan muito interessante Além de outra coisa Que eu tentei aplicar aqui nessa arte também Que são as partículas no ar Só de você colocar isso Você dá uma povoada No ambiente né Fica uma coisa muito interessante Eu acho que essa É uma das coisas Que a gente negligencia Boa parte do tempo Como o ar É cheio de luz De cor De coisas acontecendo nele também Então No seu próximo trabalho Tenta aplicar Algumas dessas coisas Tenta reproduzir Esse desenho do gato Eu acho que essa seria já Um baita De um desafio Uma coisa muito legal Que eu tenho certeza Pode oferecer algo pra vocês Pra vocês que estão aí Caçando cada vez mais conhecimento Sobre arte, pintura, 3D Essas coisas todas Muito legal E esse é o nosso Gato de pedra ali Você pode reparar Que ele tem um símbolo Ali no meio do peito Você consegue descobrir Que símbolo é esse? Tem algumas coisas Que eu gostaria de ajustar Especialmente no rostinho dele Eu acho que eu acabei Ficando com cara de cachorro Um pouco Mas A minha proposta Era ser atento Aquele tempo disponível Então Eu fiquei feliz com o resultado Não vou mexer nesse desenho A gente se vê no próximo vídeo Galera Muito obrigado Valeu e Falou Tchau 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 Tchau